Eu possuo no meu rancho um porcel bem ligeiro Monto nele e cavalgo, dominando a cantina sem fim Eu possuo no meu rancho um porcel bem ligeiro Monto nele e cavalgo, dominando a cantina sem fim Nunca vi cavalinho tão veloz, no aboio comandante sem igual Cata, vento, belo rei, da manada do meu rancho Companheiro e amigo ideal Cabo e destimido ele é Cata, vento, é o rei do sertão Cata, vento, é o rei do sertão No aboio comandante sem igual Cata, vento, belo rei, da manada do meu rancho Cata, vento, belo rei, da manada do meu rancho Um porcel bem ligeiro Monto nele e cavalgo, dominando a cantina sem fim Eu possuo no meu rancho Eu possuo no meu rancho um porcel bem ligeiro Monto nele e cavalgo, dominando a cantina sem fim Monto nele e cavalgo, dominando a cantina sem fim Monto nele e cavalgo, dominando a cantina sem fim Monto nele e cavalgo, dominando a cantina sem fim Monto nele e cavalgo, dominando a cantina sem fim Monto nele e cavalgo, dominando a cantina sem fim